Estamos começando mais um Trocando Ideias, hoje recebendo o André Sequeira. André, é um prazer ter você aqui conosco. Prazer é meu. André, voltado à área da música de diversas formas, né? Produz, dirige, toca e compõe muito bem. Como que começou essa sua relação, André, com a música? Com sete anos de idade, meu pai toca violão, é marceneiro de profissão, mas tocava violão e tal. Comprou um violão, foi a maior decepção da minha vida, porque eu queria ganhar uma bola de futebol e me deu um violão. Acabei virando músico. E desde os sete anos, trabalhando com, estudando música, né? Diversas formas, não só na academia ou em escola de música, mas na rua, tocando em folia de reis, tocando em banda de fanfarra, tocando em banda de rock, tocando em diversas manifestações diferentes. Você falou, inclusive, tocando em folia de reis, que é uma manifestação bem regional, né? Da cultura bem popular mesmo. Essa foi uma das suas buscas, né? Essa é uma das suas buscas sempre, né? Essa é a minha raiz, na verdade. Eu sou do sítio, né? Eu sou de uma cidade, nasci numa cidade muito pequena do interior paulista, chamada Palmital, e sobrinhos, né, de família de agricultor. Então, eu vivia no sítio. Tinha um tio que era folião. Então, ele me levava para as folias, né? Então, a minha primeira relação, na verdade, com música é muito antes, pensando agora, é muito antes de quando eu comecei a... Quando eu ganhei o violão, né? É desde dois, três anos acompanhando folia de reis. Você já convivia com essa questão do ritmo? Isso. E essa coisa da música caipira, da música regional, da música de cultura popular. Agora, contrapondo a cultura popular, local, você foi buscar também o orientalismo da música, né? Você fez pesquisa nessa área, quer dizer, a gente está falando do nosso mundo aqui e do mundo inteiro, né? Do outro lado do mundo. Como que é isso? É, isso aí já foi uma inquietação já mais recente, né? Que foi a tese do... a dissertação de mestrado, que foi sobre o compositor italiano de música contemporânea. É chamado de Atinto Chelsea, que é um sujeito que nasceu em 1905, morreu em 88, quer dizer, relativamente próximo. E que tinha uma relação com a composição musical muito diferente daquela composição estrita, que é o sujeito pegar a partitura e escrever as notinhas, né? Sim. Ele era um improvisador. Ele falava que o papel do músico é criar. A escrita é papel do artesão. O que remete, na verdade, ao Papa Gregório Magno, né? Sim. Que recebia... tem várias ilustrações do Papa Gregório com a pomba do Espírito Santo, soprando a melodia no ouvido dele e ele ditando para os escribas. Ou seja, ele era o escritor, era o cara que fazia a mediação entre o mundo mágico, espiritual e o mundo terreno. Então, Chelsea se considerava, em plena vanguarda do século XX, uma espécie de escritor. E aí, claro, ele vai fundamentar toda essa tecnologia que ele utilizava na cultura oriental. Então, por isso, o orientalismo. Eu tive que buscar um monte de coisa, improvisação, orientalismo, a questão da escritura, para desenvolver, para estudar o pensamento do Chelsea. Mas aí, buscando o que você acabou de dizer sobre a sua formação, não tem muito a ver mesmo. Você fala muito desse sentimento, do que vem de você, então. É isso que você utiliza para compor? É, eu misturo as duas coisas. Por exemplo, a questão da improvisação, da obra aberta, da forma variável, eu utilizo. Só que eu não utilizo com uma linguagem, nem como uma instrumentação de música eletroacústica ou de música contemporânea. Eu utilizo isso na viola caipira. Então, eu estou tentando fazer uma junção desses dois universos aí, que é a música de vanguarda, de pesquisa, e a música de cultura popular, que é riquíssima. Aí você já faz essa ligação, mas você utiliza com uma certa ousadia, né? Um exemplo é a música Tangran, do seu disco que... quer dizer, ela pode ser tocada de formas diferentes? Como assim, né? Ela, vamos dizer que ela pode ser chamada de uma música democrática, no sentido mais puro da palavra, né? É. Cada músico que entra contribui com alguma coisa e eu não estou preocupado em determinar os parâmetros. A gente vai dialogando. Mas explica um pouquinho como é essa formação, assim, né? Como que você definiu essa música Tangran para que ela tenha essas possibilidades, sem perder a sua musicalidade? Elas são três partes. Três partes, assim, que você perceba como parte, como forma determinada. São três momentos que acontecem. Você percebe essa sequência. É, só que dentre esses três momentos, quer dizer, no intervalo entre essas partes, acontecem muitas coisas. E isso depende de quem está tocando. Então, o músico lança uma ideia, o outro músico vai pegar aquela ideia e vai desenvolver. Isso é arriscado. Mas eu não acredito em improvisação sem risco. Uma das coisas que determina a improvisação é o risco. Quem não corre risco, não improvisa. E aí não tem jeito, né? E ela acontece cada vez de um jeito, porque essas formas, por exemplo, a parte C pode estar no lugar da parte A e a gente fica brincando com isso. E cada vez ela acontece de uma forma, de um jeito. Você inverte mesmo essas posições de acordo com a sua vontade naquele dia? É, não diria que não é nem vontade. É de acordo com o que a própria música que está acontecendo. No momento ela vai indicando. Então, mas lá, o escritor, no seu ouvido, você está um pouquinho no sentido. Não, não, estou fora disso. Não quero ser médium, não. Não é isso. Não tem esse aprimoramento espiritual para falar que eu sou um médium. Não, não é isso. Simplesmente é a utilização de um conceito mesmo, na aplicada composição. Com certeza. Tangram faz parte do disco Litos, mas a gente vai falar um pouco sobre esse CD. Logo depois do intervalo, a gente vai dar uma pequena pausa no Trocando Ideia. Voltamos já. Estamos de volta com o Trocando Ideia, hoje recebendo o André Siqueira. E nós começamos a falar no bloco anterior, André, do seu CD, né, do Litos, que inclusive é uma homenagem ao seu filho, né, o Pedro. É, e como que surgiu o trabalho do Litos? Foi já resultado de toda essa trajetória? Não, o Litos é anterior. Ele começou a ser gravado em 2001 e foi concluído em 2003. Foram dois anos de gravação e de muita experimentação no estúdio, porque quando a gente trabalha com improvisação, ela é única, ela só acontece uma vez. Então você tem que ir registrando. Só a sobra de improviso desse disco daria, mas outros dois discos, né? Mas aí a gente tem que escolher. Como diz um amigo, o disco a gente não termina, a gente se conforma. É porque deve ser um processo muito doloroso, digamos assim, né? É um parto. De excluir, né? É um parto. E ele é um registro de duas fases de composição. Algumas coisas bem intuitivas, coisas que eu fiz quando eu tinha 15 anos de idade, coisas bem simples, né? Até essa estética mais voltada para a música contemporânea, que é a forma aberta, que é a improvisação livre. Uma peça, por exemplo, Algus, que vem do grego, é nostalgia, né? Tem a ver com dor, aflição, mas não é a dor, é a dor da saudade, né? A questão da nostalgia, ela é totalmente improvisada. A gente entra no estúdio, olha um para a cara do outro e começa a tocar sem nada combinado. É mesmo. Então, e aí, quem quiser conferir, tem o que está no disco. Uma das versões do Algus, porque ela também é aberta. Cada vez que se toca, tem algum roteiro, mas esse roteiro não é fixo, de jeito nenhum. Ele é aberto. Você ainda enxerga que o Brasil caminha ainda, tem muito a caminhar nesse sentido de valorização do instrumental? Tem, mas já melhorou muito. Melhorou? Melhorou demais. Hoje em dia a gente tem a internet, né? Que possibilita uma divulgação ampla. Ajuda muito. Da música instrumental e a qualidade dos músicos está melhor. A quantidade de universidades, de faculdades de música que se abriram no país, contribuíram muito para elevar o nível do músico. Quer dizer, o músico agora tem a possibilidade de fazer um curso superior a 20, 30 anos. Isso era impensável. A pessoa tinha que aprender lá com um professor específico ou no conservatório. E a universidade está afinada com as pesquisas em música. Então isso vai melhorando o nível. Hoje em dia, a quantidade de músicos bons, tocando bem e compondo muito bem, o que é importante também, não é só tocar, né? Você tem que diversificar a sua formação. Sim. É muito grande. É. Então já é um caminho a mais para quem pretende seguir essa linha do instrumental. É possível viver de música instrumental no Brasil, sim, hoje. Mas qual que é o principal mercado, digamos assim, né? Qual a principal área que você acredita que a música instrumental ela tenha no país? É mais voltado para atender demandas como de cinema ou de produções assim? Ou é nesse trabalho só de formiguinha mesmo? Olha, tem o trabalho autoral. A gente não pode esquecer que o músico que acompanha, ele também tem que ter uma formação no instrumento muito boa. Então ele não deixa de ser um músico que trabalha com o solo. Por exemplo, o trabalho da Deia Trancoso que nós tocamos ontem é um trabalho todo focado nos violões. Sim. Em dois violões. Em dois violões. Quer dizer, então, aquele trabalho eu não consideraria simplesmente um trabalho de canção. É um trabalho que tem uma cantora. Mas o instrumental não está simplesmente, a parte do instrumental não está simplesmente acompanhando. Está dialogando o tempo todo. Então, é uma música instrumental, podemos dizer assim, que tem inclusive letra, que tem inclusive uma cantora. Ótimo, né? O trabalho da música instrumental não perde. E não se resume a você ter um trabalho sem voz, sem letra. Não, ele está inserido em todas as... Porque ele faz parte da formação do músico. O músico tem que passar por essa área. Inclusive, aula, trilha de cinema, trilha de teatro. Isso. Várias. Trabalho em estúdio. É. Isso é primordial. Fazendo arranjo, fazendo direção, fazendo produção musical mesmo, né? Muito bom. Tá? Tudo junto. Você falou em aula, tem uma vertente que para mim é muito importante, que é essa questão da ligação de educação e música. Mas a gente vai falar sobre isso logo depois do intervalo. A gente vai dar mais uma pequena pausa e voltamos já com Trocando Ideia. Trocando Ideia já está de volta hoje recebendo o André Siqueira. André, a gente falou um pouco sobre... Aliás, eu deixei a ponta ali para a gente falar de educação e música, né? Que é uma das suas preocupações, né? Você, além de pesquisar nessa área, você também tem essa intenção, né? De que a música se proponha mais nesse fim da educação. Como é isso? Bom, eu sou licenciado em música, né? Eu fiz minha formação na Universidade Estadual de Londrina, Paraná. E como licenciado, quer dizer, como professor de música, eu vejo que ela não está simplesmente focada, a música não deve estar simplesmente focada na questão da instrumentalização do músico. Formação musical, instrumental, de tocar um instrumento, não é só isso. Ele tem sim que saber passar uma série de valores para quem ele vai ensinar, para os alunos. Então, a música também não serve só para formar o músico. Ela está presente na formação do ser humano enquanto corpo complexo, né? Que é, em geral. Não só na formação do instrumentismo. A música, ela resolve vários problemas. Inclusive, tem uma área, uma tendência nova de musicoterapia que é recente ainda, né? Mas que, putz, cura a doença, uma coisa maluca, ajuda o sujeito a se regenerar de males. A gente tem muito aprendendo sobre isso, né? A gente está engatinhando ainda nessa área. A neurocognição em música, estudar como a música interfere no cérebro, qual área do cérebro está sendo ativada ou desativada conforme você escuta, conforme você toca, conforme você lê música, conforme você escreve música. Cada uma dessas atividades ativa uma área diferente do cérebro. Sim. Então... Então você acredita mesmo na música como um fator de mudança social mesmo. A música é uma área de conhecimento. Isso. Para você ficar claro, a música é uma área de conhecimento. Assim como a história, a filosofia, as letras. Sim. É uma área de conhecimento como qualquer outra, né? E ela precisa, sim, ser valorizada e ser inserida na sociedade dessa forma. Não simplesmente como entretenimento. Ela não é só entretenimento. Sim. Apesar da indústria, mais uma vez, afirmar e querer reduzir a música a isso. A música tem um poder transformador muito grande. Muito maior. Então, ela é uma área de conhecimento e ela tem que estar inserida. Agora voltou a aula de música, né? Nas escolas. Sim. Está voltando aí. Então eu acredito que daqui 20 anos, que é um processo lento, não tem jeito, daqui 20 anos a gente consiga ter uma resposta disso. Do que a música propicia para o ser humano, enquanto área de conhecimento. Mas você acha que, inclusive, com essas aulas de música nas escolas, isso pode mudar, inclusive, o nível de exigência de um público ouvinte no futuro? Isso vai interferir claramente? Com certeza. A partir do momento que você compreende a estrutura musical, você passa a ter uma crítica estética muito maior. Claro. Então você vai saber se aquilo é produção em série, por exemplo, com padrões todos determinados e repetitivos. Muito desiguais. Ou se tem alguma novidade em termos de criação naquilo. Se cria-se alguma linguagem com aquilo ou não. Acho que a grande questão agora é essa. É tentar criar linguagens novas. E apesar de muitas pessoas falarem o contrário, tudo já foi criado, eu não acredito nisso, não. O que a gente está fazendo estudando música? O prazer nosso é criação, não é simplesmente repetição de fórmula. E como tudo foi criado, tem tanta coisa nova, tanta coisa que a gente não tem referência. Cada vez aparece uma coisa nova, então tem muita coisa para ser feita ainda. Inclusive, falando nesse aspecto, o Brasil, acho que é um exemplo, você que teve essa oportunidade de pesquisar fora. Essa mistura brasileira traz essa possibilidade de ter mais um novo diferenciado. Mas tem muita coisa a ser descoberta. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, vocês têm um manancial de cultura popular absurdo. Quando eu vim para cá, o que mais me impressionou não foi... O que me impressionou em Minas não foi nem a música erudita, nem a música instrumental. Foi o Congado, foi a música de cultura popular, que é muito rica e que ainda não foi explorada. E ela consegue sobreviver sem esse mercado absurdo. Porque ela é do povo. Porque ela é do povo. Ela não depende disso e ela não é... Para as pessoas que estão trabalhando com isso, ela não é simplesmente música. Ela é música, ela é manifestação social, ela é religião. Está tudo junto. É muito íntimo isso, muito interior. Agora, você, além desse trabalho musical, você trabalha em outras áreas. Produz, dirige. Como que é o convívio com tudo isso? O professor, o músico, tem uma interligação de um propósito único sempre ou não? Olha, eu acredito que o músico... Eu acredito no músico completo. Aquele cara que sabe fazer tudo isso. É o que eu tento passar para os meus alunos. Você não é violonista simplesmente, você é violonista, mas você é arranjador, você é compositor. Você tem que conhecer de acústica musical para trabalhar num estúdio. Saber como posicionar um microfone para fazer a gravação de um instrumento. Saber, inclusive, ter uma boa relação interpessoal. Porque quando você pega um trabalho, não é simplesmente uma música que você está produzindo. É a vida de uma pessoa. Sim. A pessoa se projeta naquela composição dela. Então, você tem que ter esse... Tem que saber lidar com tudo isso. Mas acontece, às vezes, ainda, de você olhar e falar assim, não era exatamente o que eu queria. Como que é? Não, como eu disse no começo, disco a gente não termina, a gente se conforma. O processo de registro de uma obra é muito complexo. Porque nem sempre acontece do jeito que você quer. E você tem que chegar no meio termo e falar, não, tudo bem, acho que está honesto. Tem hora que você tem que escolher terminar o disco, porque senão você não termina nunca. Mas falando da sua inconformidade, as músicas que ficaram de fora, nos próximos trabalhos, você já pensa em trabalhos futuros sendo arranjados? Estou com o disco já sendo produzido, pré-produção, né? Estou ensaiando, estou tocando, estou compondo algumas outras coisas, mas já está praticamente pronto. E aí já tem, inclusive, essa influência da música de Minas. Já tem o Moçambique de viola, né? Então, inclusive, eu toquei no show o Moçambique, que é uma coisa do Congado. Então, já transparece um pouco essa influência do tempo que eu fiquei aqui em Minas. Que bom saber que Minas Gerais influenciou um pouco no seu trabalho. Muito, muito, muito. André, é um prazer ter você aqui conosco. O prazer foi meu, muito obrigado. Parabéns pelo festival, está lindo. Obrigado, obrigado. O Dr. Candideia fica por aqui. Até o próximo. O Dr. Candideia fica por aqui.